Então, eu começo chamando a Fernanda, por favor. Obrigada, Tiago. Bom dia a todos, obrigada pela presença. Queria agradecer à Unidade Central de Recursos Humanos pelo convite para falar com vocês hoje e estou super honrada pelo grande público, pela presença. Então, queria começar logo de uma vez. Já vou pedir, queria pedir desculpas antecipadamente pelos anglicismos que vocês vão ver, mas são coisas que ou vocês provavelmente já estão familiarizados ou eu vou percorrendo, mas não é nada, é só um hábito do ofício. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre liderança em organizações do século XXI. Vamos direto ao assunto? A gente considera que alguns desafios organizacionais só se resolvem com aprendizados comportamentais. Alguns desses desafios que eu vou colocar aqui, e não é porque são desafios comportamentais que eles são mais triviais. Então, o que a gente vê nesses desafios? Excesso de política na organização. Olha, eu não estou falando do setor público especificamente, viu? Porque eu tenho bastante... Já fiz alguns projetos para o setor público, já enfrentei os desafios de articulação no setor público, mas a maior parte da minha experiência é no setor privado. E aqui, basicamente, eu vou estar falando sobre setor privado com paralelos ao setor público. Mas é da mesma forma. Excesso de política na organização. Descompromisso com metas e resultados. Rivalidades tóxicas entre áreas. Isso é um traço comum entre áreas que precisam trabalhar juntas, se articular. Muitas vezes a gente vê esse tipo de sintoma, uma rivalidade tóxica entre as áreas. Abandono e atrasos sistemáticos de iniciativas e projetos. As coisas não andam. E, muitas vezes, também no setor privado, lacunas intransponíveis entre competências funcionais e capacidade de gestão e liderança. E a sensação que a gente tem é que, nesse começo de século, esses problemas estão aumentando e não diminuindo. Problemas de natureza... Dificuldades ou desafios na liderança de natureza comportamental. A sensação, e o que a gente ouve muito do mercado, é que muitos desses desafios estão... parecem estar aumentando. Por que esses desafios estão aumentando? Há 20 ou 30 anos, pensando em uma organização... Há 20 ou 30 anos, era comum um estilo de liderança por comando e controle. Então, a gente tinha uma estrutura de gestão e organização relativamente simples. Então, um líder com funções, com subordinados de funções muito bem definidas, uma área comercial, produção financeira, pensando em uma organização produtiva, uma indústria, o que quer que seja. Às vezes, um outro, um administrativo financeiro, alguma coisa assim. Onde tinha uma relação unívoca entre o líder e a sua equipe. Tinha muito menos interferência externa. E um tempo de empresa, um tempo na mesma função, muito longo. Então, uma evolução da relação de liderança, quase que por um conhecimento de anos de trabalho junto. Então, era uma natureza de relacionamento de liderança bem diferente do que a gente vê hoje. Que é uma organização que... Uma organização não particularmente gigante, digamos assim. Mas que tem um CEO que vai ter algumas unidades de negócio, várias áreas de apoio. Quando não tem aqui funções em uma organização matricial, então a pessoa responde a dois chefes, com vários órgãos de governança em cima. Essa complexidade impossibilita esse tipo de liderança por comando e controle na nossa visão. Por exemplo, o que a gente acredita é que essa pessoa, o CEO, não tem como comandar essa organização através de comando e controle, com aquela relação unívoca que ele tinha com a equipe dele no passado. Primeiro que ele não tem tempo. E, segundo, que o número de relações aqui dentro, nessa matriz, em cada nota dessa matriz, é muito maior. Começa a ficar uma... A complexidade começa a aumentar muito. E aí surgem algumas disfunções que a gente considera. Quando a gente diz um excesso de política dentro das organizações, mesmo de natureza privada. As equipes são muito habilidosas em evitar um conflito visível. O conflito é natural, ele vai acontecer em qualquer atividade administrativa. Mas as equipes, muitas vezes, se especializam em evitar qualquer conflito visível. Esses conflitos ficam invisíveis. Elas não cobram umas das outras. Então, os compromissos vão se perdendo, da forma que a gente viu como um sintoma. Elas sabem como travar batalhas invisíveis. Então, os conflitos são ocultos, mas existe uma série de... A inação ou a sabotagem. A gente está falando aqui de disfunções mesmo, que a gente acaba vendo em muitas organizações. Então, elas sabem como travar batalhas invisíveis, de forma que os projetos não andam. E a mesma coisa. Sabem como impedir que as coisas não aconteçam se não tiverem a ganhar nada com elas. E, para nossa surpresa, a gente ouve as pessoas verbalizando coisas como essa. Não tenho nada a ganhar com isso. Para um agente externo, que é uma consultoria. Então, a gente percebe que aqui a gente está já falando de um nível de disfunção já mais alto. Mas, mesmo que não seja, que não haja comportamentos tão desfuncionais, tem desafios, nessas organizações mais complexas, tem desafios de natureza do alinhamento mesmo, da atuação, da coesão dos times e do alinhamento de esforços, das iniciativas. Então, numa organização complexa, numa atividade complexa, e aí o setor público é um exemplo, eu acho, magistral, nas questões importantes, a informação é sempre incompleta. É muito difícil você ter toda a informação que você precisa para tomar uma decisão importante. Muitas vezes, os membros de uma equipe têm, sob sua própria liderança, organizações grandes. A gente brinca que, às vezes, tem uma equipe de CEO, mas os membros da equipe daquele CEO, daquele presidente, têm organizações do tamanho de empresas lideradas por eles. Então, ele tem uma autonomia muito grande, o que complica ainda essa questão de coesão e alinhamento daquela equipe. E, também, numa organização complexa, as forças centrífugas são muito fortes, justamente por essas unidades, muitas vezes, essas unidades que têm que tomar decisões em conjunto, mas têm uma atuação autônoma, autônoma, do sentido de ter sua própria organização, cada um sai dali daquela reunião e vai para a sua própria organização para colocar em movimento aquelas decisões que foram tomadas. As forças centrífugas se tornam intensas, o que impõe uma demanda de colaboração e de coesão e alinhamento ainda maior. Então, o que a gente acredita é que, mesmo sem os comportamentos disfuncionais, já existem desafios de natureza comportamental em uma organização complexa que precisam de uma disciplina específica de comportamento de liderança. Então, eu queria mostrar um filme que a gente produziu sobre tomada de decisão em equipes de liderança um pouco para exemplificar o que a gente acredita dessa natureza de tomada de decisão. A razão essencial para se liderar em time é permitir melhores decisões, mesmo em situações muito complexas. Mas em que a decisão em time difere de outras formas de tomada de decisão? Há várias maneiras como a liderança de uma organização pode tomar decisões. Pense, por exemplo, em cinco pessoas, um líder e quatro diretores. Podemos definir que uma decisão só será tomada quando todos estiverem de acordo, ou seja, quando o grupo chegar a uma decisão por consenso. O problema com a decisão por consenso é que ela costuma ser muito demorada e muitas vezes o grupo pode nunca chegar a um consenso. Muitos grupos utilizam a decisão por votação. Se, por exemplo, mais pessoas votarem sim para uma mudança, não tem problema se algumas votarem não. Ainda assim, nós fazemos a mudança. Um dos problemas com a decisão por votação é que se alguns membros do grupo têm competências importantes para lidar com a situação, elas nem sempre são levadas em consideração pelo grupo. O argumento e o voto de um especialista valem o mesmo de um membro que desconhece o problema. Mas o principal problema da decisão por votação é que ela induz as pessoas que perderam a votação a não se comprometerem com a decisão. Eu teria decidido diferente, mas fui voto vencido. Podemos então adotar um modelo diferente e muito usado. Colocamos um líder no comando e então organizamos a equipe em torno dele. Se dermos ao líder o poder de simplesmente dizer a todos o que fazer, temos a forma de decisão por autoridade. Mais uma vez, não estamos levando em conta as competências das pessoas. Elas só executam ordens. Quando o líder enfrentar problemas complexos ou fora de sua área de competência, muitas vezes vai tomar decisões erradas. Geralmente, o que acontece é que o líder conversa com cada pessoa e então toma uma decisão. Isso é o que se chama modelo de decisão por consulta. O problema é que se este for um assunto realmente complexo, exigindo competências de muitos membros do grupo, em geral a melhor contribuição de cada um depende de informações e da contribuição dos demais. Interagir somente com o líder não é suficiente. Precisamos de um cenário em que todos falem não somente com o líder, mas também discutam entre si. Será preciso um bom processo de discussão para lidar com toda esta complexidade. Na decisão ou liderança em time, todos os participantes ensinam uns aos outros e também ao líder, que tem o papel de aprender o máximo possível e, no final, tomar a decisão. E decidir o que ele pensa ser o melhor com base no que aprendeu, mesmo que outras pessoas não concordem. O principal papel do líder é promover o debate entre as diferentes visões dos membros e, assim, aprender o máximo possível sobre o problema. Porque se ao final das discussões, quando todos os argumentos tiverem sido ouvidos, o time não for capaz de chegar a um consenso, cabe ao líder tomar a decisão. Não se trata de decidir pela maioria ou por popularidade. O líder deve decidir pelo que acredita ser o melhor, com base nos argumentos que ouviu do time, mesmo que a maioria dos membros não concorde. Como fazer, então, para que os membros do time se comprometam com as decisões, mesmo quando forem contrárias às suas opiniões? Times que lideram organizações precisam ter entre seus membros um contrato chamado Discorde e Comprometa-se. Isto significa que todos concordam que, uma vez que uma decisão esteja tomada, todos farão duas coisas. Primeiro, vão explicar as razões da decisão quando falarem sobre ela com outras pessoas. Não dirão, aqueles bobões tomaram essa decisão. Dirão, nós tomamos esta decisão e eis o porquê. Segundo, alinharão os recursos. Isso quer dizer fazer 100% do que a decisão requer. A liderança em time é a resposta do século XXI ao enorme desafio que é liderar as grandes organizações dos nossos dias. Com um time funcionando assim na liderança e disposto a discordar e comprometer-se, as decisões serão as melhores possíveis e serão implementadas. A gente diz isso da liderança em time porque, além das organizações terem ficado mais complexas, a gente tem também uma mudança muito grande na natureza da nossa atuação dentro da organização. Talvez seja por isso que elas tenham ficado mais complexas. A gente passa, hoje em dia, muito mais tempo, digamos, numa economia de conhecimento, a gente passa muito mais tempo em desenvolvimento, em análise, planejamento do que... E a gente tem muito mais suporte de tecnologia e processos que nos permite dedicar mais tempo a essas atividades de natureza mais maleável e que, às vezes, deixam mais margem para esse tipo de conflito e complexidade. Esse compromisso de discordância e comprometimento que a gente menciona é um termo que foi consolidado nas equipes de desenvolvimento de tecnologia da Intel, onde a natureza do trabalho é superespecializada, mas muito feita em equipes, em equipes de desenvolvimento. Então, equipe de desenvolvimento de um processador que pode seguir um caminho ou outro, enfim, pode ter milhares de caminhos. E, no momento em que toma-se uma decisão, porque, senão, nunca termina o desenvolvimento, mas as pessoas não se comprometem com aquela decisão porque elas não concordavam originalmente, aquilo estava aleijando o processo de desenvolvimento da empresa. E isso foi um termo, foi uma ideia que eles inventaram e consolidaram. Essa é a forma de desenvolvimento, entre outras coisas, mas que a gente traz para qualquer contexto de time que a gente julga bem relevante. Então, quando a gente diz que tem algumas coisas que a gente não consegue resolver, os processos, a tecnologia, e os indicadores, e as políticas nos apoiam em muitas coisas, mas, muitas vezes, elas não são suficientes e a gente considera que esses desafios de comportamento, esses desafios são de natureza comportamental e a gente não consegue resolvê-los simplesmente com novos processos políticos, usando tecnologia e assim por diante, indicadores e metas. Tem certas coisas que um comportamento intencional não substitui. Então, como é que a gente... Pode passar. Eu não sei se está... Pode passar. Isso. Então, para desempenhar... Faltou uma palavra ali. Para desempenhar como um líder assim... Desempenhar como um líder assim envolve algumas mudanças que são difíceis. Então, de novo, não é porque é um comportamento que é trivial. Para funcionar assim, para um líder fazer o seu time funcionar assim, o time precisa, por exemplo, que todos opinem e, quando necessário, discutam e conflitem. Isso é muito importante porque, de novo, quem não concorda, se não vê espaço para expressar a sua discordância, não vai falar nada. A pessoa sempre consegue se omitir. E aí já é um primeiro passo para o descomprometimento com aquela decisão. Então, para isso, o líder precisa cobrar que todos se posicionem. Mesmo quem... A gente gosta de conversar com quem concorda com a gente, sempre. Aí já começa uma coisa que é desconfortável. Porque a gente, às vezes, vê alguém com uma linguagem corporal, assim, na reunião, de braço cruzado, balançando a cabeça. A pessoa não falou nada, mas é tão óbvio que ela discorda. E, às vezes, o líder não vai nem endereçar o que é... Claramente. Às vezes, tem algumas decisões que, de fato, vão dar mais trabalho ou prejudicam uma área, mas, para o global, o líder tem que tomar aquela decisão. É claro que aquela pessoa vai discordar. O mínimo que o líder tem que fazer nessa equipe é ouvir aquela pessoa. Existe um mundo de diferença entre uma decisão ser tomada que vai me prejudicar e uma decisão que vai ser tomada que vai me prejudicar, mas todo mundo sabe, está ciente disso, e eu expressei isso. O que eu estou carregando pelo time aqui. É muito diferente. Então, ele precisa cobrar que todos se posicionem. A gente já viu líderes que... É uma coisa, no começo, até que fica um pouco esquisita, meio ritualística, mas que, numa situação de uma equipe muito grande, o líder vai perguntando para cada um. Fulano, o que você acha? Cicrano, o que você acha? Beltrano, o que você acha? Um por um. Pode ser um comportamento um pouquinho forçado. Às vezes, a gente tem a impressão. Mas é uma criação de hábito. E que todos sabem que podem falar. E que devem falar. O líder não pode permitir omissão, mesmo quando é uma posição contrária. Isso é muito importante. Fazer as perguntas certas e ser um fast learner. Aqui, um anglicismo. Ele tem que aprender rápido. Ele tem que ser capaz de aprender rápido com a informação que está ali naquele grupo para poder tomar a melhor decisão possível. Então, essa é uma grande habilidade que os líderes, no futuro, precisam desenvolver. A capacidade de aprender com o conhecimento das suas equipes para poder tomar as suas decisões. Porque, no fim das contas, essa é a grande função de um líder. É tomar a decisão. Se ele não pode tomar uma decisão, ele não está exercendo a função dele. E é isso, decidir. Em empresa, a gente diz que é para isso que ele é pago. É para decidir. Se ele não decide, ele não está desempenhando a função dele. Para isso, a gente diz que o time precisa de uma confiança baseada na vulnerabilidade. Para você dizer o que você acha, para você poder conflitar e não se omitir, para poder se colocar e se expressar, mesmo que seja de uma maneira exaltada, muitas vezes. A gente vê muito isso. E essa também é uma função da liderança. É lidar com o conflito e recuperar as relações depois do conflito. Mas, para poder conflitar e dizer, discutir, as pessoas precisam confiar umas nas outras. E a gente fala que é uma confiança muito específica, que é essa confiança baseada na vulnerabilidade. conhecendo as qualidades e os defeitos de cada um e sabendo que você, ao expressar a sua discordância, não vai ser atacado ou o que quer que seja. A gente tem uma brincadeira de um desses presidentes famosos de empresa americana, não me lembro de qual, dizendo que ele exigia que toda a sua equipe sempre dissesse a verdade para ele, mesmo que isso lhes custasse o emprego. Mas é um incentivo horrível. É um baita reforço negativo. Que ótimo. Eu vou falar sabendo que isso vai custar meu emprego. Ninguém ia falar. A gente... É muito comum. Eu diria, em todos os setores, todo mundo vê isso, eu acho que hoje claramente, em governança, o líder que só se cerca de concordadores, digamos, de gente que concorda consigo, com o líder. Primeiro, que ele não forma sucessores. E, segundo, que ele realmente não vê. Ele coloca a locomotiva em movimento sem ver o muro chegando. Eu diria que... A gente vê isso... Eu estou vendo isso hoje na gestão pública da esfera federal. Você precisa ter o contraditório na sua equipe. E você precisa ouvir. Ser capaz de ouvir. Então, isso é a confiança baseada na vulnerabilidade. Eu posso falar. Eu posso me expressar. Eu não vou ser demitido, como pelo CEO americano lá. E eu não vou ser ostracizado. Eu vou ser ouvido. É isso que... É isso que você consegue quando todas as pessoas podem se mostrar vulneráveis e o time confia entre si. Tem confiança entre si. E o primeiro a se mostrar vulnerável é o líder. Pode parecer contraintuitivo isso, mas ninguém vai... ser vulnerável se o líder não for. Como já mostrava lá o CEO americano. Ele precisa discordar e comprometer-se. É esse compromisso que a gente falou, que é essencial. Realmente é uma mudança de paradigma de comportamento. A gente tem essa tendência a falar assim, eu não concordava com essa decisão, eu não vou fazer isso. Eu não vou empenhar os esforços para fazer essa coisa acontecer. porque eu discordava. Em projetos que a gente faz de liderança com empresas, a gente faz o possível para abolir no primeiro dia as decisões por votação, que são... Em certas equipes de liderança são inócuas. Ou podem até ser super prejudiciais. É um veneno. Para isso, o líder precisa demonstrar que todas as opiniões foram consideradas e cobrar os compromissos. E, finalmente, isso é uma coisa que é também muito contraintuitiva em tudo, praticamente, mas no trabalho mais ainda, é cobrar-se mutuamente. Ninguém gosta de cobrar o colega e a gente sente que é para isso que o líder é pago também, para cobrar os outros, porque ninguém quer estar nesse papel chato de ficar cobrando os colegas. Mas o monopólio da cobrança não deveria ser do líder. Quando o time está comprometido entre si a fazer um certo projeto, desenvolver uma iniciativa ou atingir um certo resultado, e está comprometido, tem a confiança e tem a liberdade de conflitar com os seus colegas, aí é uma coisa, entre os colegas do time, ele é capaz de se cobrar mutuamente. O motivo que a gente vê pouco isso, a gente estava falando sobre rivalidades tóxicas entre áreas, esse tipo de coisa, é por causa disso. Os membros dos times, eles não se metem nas outras áreas, porque eles não querem que ninguém se meta na sua área, ninguém quer se expor. E, para isso, o líder precisa dar o exemplo e cobrar cobranças da natureza de, por exemplo, a gente vê muito isso em organização, numa equipe que um resultado atrasou ou não foi entregue, e o líder pergunta por que fulano isso não aconteceu. Aí, o membro do time diz por que a outra área não entregou, por que aconteceu essa externalidade X. Um líder comprometido e que quer cobrar cobranças, o ideal é que ele diga olha, você tem que cobrar dele. O que você fez, basicamente, foi deixar que um colega seu, um membro do time arriscasse ou inviabilizasse o seu resultado. E você não deveria aceitar isso. É isso que a gente chama de cobrar cobrança. O líder cobrar que a sua própria equipe seja capaz de cobrar entre si, porque isso eleva o desempenho do time. O time que está comprometido com aquele mesmo resultado vai ter um desempenho muito mais alto. Vou dar o exemplo, obviamente. Essa é a única forma de liderar no século XXI, digamos, com as mesmas premissas de organizações complexas, economia do conhecimento, o que quer que seja? Tem muitas organizações, tem muitos líderes de sucesso que adotam um comportamento, uma forma de liderança muito calcada no... Uma liderança por conflito, não no sentido do conflito de ideias aqui, mas muito calcada numa dinâmica de liderança que coloca os seus membros dos times um contra os outros. A gente já viu isso muito em organizações privadas. O líder tende a expor os problemas e os defeitos de cada um dos seus membros dos times e das organizações dos seus membros dos times. é uma dinâmica tóxica, mas que funciona. É basicamente uma liderança por competição, digamos. Pode ser mais agressiva ou menos agressiva, mas é uma dinâmica de liderança por competição. E, olha, a gente tem líderes conhecidos de organizações grandes brasileiras que lideram dessa forma. Funciona. Muitas vezes tem excelentes resultados. mas cria uma organização tóxica e sem possibilidade de sucessão. O que a gente diz é que, depois que um líder desse passa por uma organização, a grama não cresce mais. Passa um tempo sem crescer. Porque o líder massacra a equipe e a organização, a gente vê, nesse tipo de organização, a gente vê essa questão de rivalidade tóxica entre áreas, as pequenas brigas, as pequenas discordâncias discordâncias que não são faladas ou as grandes discordâncias que não são faladas entre membros do time, nas suas organizações, nos seus times de liderados, pode vir uma guerra sangrenta. A gente já viu isso também. Guerra sangrenta entre áreas. e sabotagem aberta entre áreas. Um pouco por causa dessa natureza tóxica, dessa liderança por conflito. Então, não é a única forma, mas é a forma que mais prepara todas as futuras lideranças também. A gente acredita. Então, como fazer isso? Como adotar esses comportamentos que não são nem muito naturais, nem muito confortáveis? Às vezes, a gente não gosta de se comportar de maneira forçada, entre aspas, que a gente acha que é forçada, mas eu não sou assim. E é verdade. Às vezes, a gente não é assim. A gente tem que mudar no ambiente de trabalho. O que a gente considera é que liderar em time esse tipo de comportamento não é uma questão de vontade, é uma disciplina. Para liderar, eu tenho que desenvolver esses comportamentos. Então, uma disciplina é um conjunto de conhecimentos e práticas, como finanças e administração da produção. Quando, em finanças, na invenção da contabilidade, ninguém pensava em fazer registro por partidas dobradas, etc., e virou uma disciplina. É assim que a gente registra transações contábeis. A gente faz partidas dobradas, uma no lado ativo, uma no lado passivo, e assim por diante. A gente passou a fazer isso, assim como a gente pode passar a liderar dessa forma. Mas, claramente, ela não é ensinada. É uma disciplina que não é nem ensinada nem nas famílias. São comportamentos que a gente, muitas vezes, não quer adotar e que a gente evita. Mesmo na nossa vida pessoal, dentro da nossa família, a gente não quer ficar confrontando as pessoas, a gente não quer ficar cobrando. É meio chato. mas, por ser uma disciplina, os grupos não aprendem isso naturalmente. Eles precisam aprender esse tipo de comportamento, que a gente acredita que é a forma de liderar essas organizações. Então, o que a gente considera que é o currículo para esse aprendizado? São muitos desses comportamentos que eu descrevi para vocês um pouco antes. Eles são baseados na confiança mútua. Sem confiança mútua, de novo, é difícil você ter o conforto de dizer o discordo. Mas, uma vez que você tem esse conforto, você consegue ficar muito mais confortável com o conflito. Mesmo o conflito não é para ser escola de diplomacia. Às vezes, a gente conflita de maneira exaltada mesmo. Isso é natural e demonstra uma característica saudável quando as pessoas se empolgam mais, porque quer dizer que elas estão engajadas e que elas se importam com aquele assunto. O segredo é saber recuperar as relações depois do conflito. É saber que o conflito faz parte de uma relação, mesmo profissional, engajada e saudável. e que vai levar a maior comprometimento, a decisões que têm maior comprometimento. Porque, se eu fui ouvido, eu posso me comprometer e me responsabilizar, mesmo que tenha sido uma decisão da qual eu discordava. Eu fui ouvido. Isso, gente, pode parecer que não, mas experimentem. Assim, em inúmeros projetos que a gente faz, a diferença que existe entre uma pessoa que tem que fazer alguma coisa para a qual ela discordava, mas ela não foi ouvida, e a outra situação. Mesmo que ela discordasse, ela foi ouvida, ela se expressou, todo mundo ouviu, entendeu a discordância, os pontos dela, e a argumentação dela muda totalmente a postura dessa pessoa. Faça um teste e veja se não é verdade. Então, aqui, o comprometimento do time depende de que todo mundo tenha sido ouvido e tenha se colocado. E, o próximo passo é a cobrança mútua quando as coisas não são certas. porque aqui a gente tem uma decisão onde o time todo está comprometido com aquele resultado. E, no momento em que as coisas começam a sair diferente do que eles gostariam, essa cobrança mútua entre pares e que o próprio líder, vocês que têm uma posição de liderança, vocês são também liderados. Então, em alguns momentos vocês são líderes, em outros vocês estão em contextos com seus pares. Então, testem esse tipo de coisa. Agora, cobrar dos seus pares é uma coisa meio chata, meio desconfortável. Exige um pouco de sair da zona de conforto e exige muita maturidade de quem está sendo cobrado para não se ressentir. Porque uma cobrança, de novo, é um sintoma de um time saudável que se importa com o resultado daquele time. Tem algumas... Tudo isso, sempre vai ter muitas técnicas da área de administração por trás de cada um desses assuntos. Uma sugestão para a Unidade Central de Recursos Humanos trazer, que é como ter conversas confrontacionais, produtivas. Às vezes, temos que ter conversas críticas, às vezes, temos que confrontar ninguém gosta, é um desgaste, não dá para evitar. E, quando todo mundo quer aquele resultado e você se dispõe a esse desgaste, de cobrar a equipe para que aquele resultado saia, é isso que chamamos de um compromisso final com os resultados. O resultado é sempre do líder, é sempre da equipe e essa equipe é mais comprometida com os resultados. A gente acredita que sim. A gente acredita que sem confiança. Mas eu vou mostrar uma pesquisa que a gente fez e a gente vê coisas diferentes. A gente não vê as respostas refletidas na pirâmide, mas a gente acredita que, em efeito, para ter esse compromisso com o resultado, a gente precisa dessa base. E aí, quando a gente fala de comportamento de zona de conforto, do que a gente está dizendo? Vocês, como líderes, precisam fazer escolhas para promover esse tipo de aprendizado para si mesmo e, como exemplo, para as suas equipes. E até como exemplo para os seus pares e, eventualmente, para os seus líderes. O que a gente precisa sacrificar para demonstrar uma confiança multa é a invulnerabilidade. A posição de autoridade tem essa armadilha da pessoa se afirmar o invulnerável, que ela sempre sabe, ela sempre vai tomar a melhor decisão. E não é verdade. E há uma equipe onde as pessoas são capazes de dizer que ali eu errei, eu teria sido muito melhor fazer de uma forma diferente, isso fortalece muito mais a confiança, ao contrário do que a gente acredita, do que mina a confiança, quando a gente é capaz de admitir as vulnerabilidades e erros. Aqui a gente faz muito... O Tiago estava falando sobre o MBTI, que é um perfil de personalidade, a gente faz isso em projetos, que é um passo para a equipe ter um bom conhecimento sobre onde estão as forças e as fraquezas de cada membro da equipe e tudo mais. Mas, basicamente, o que a gente recomenda aqui para promover a confiança mútua é um conhecimento mais aprofundado das características de cada um dentro do time. Para saber, para entender como é um pouco o processo de decisão, o processo de pensamento, onde estão as armadilhas, onde estão as cascas de banana, onde estão as forças. para atingir uma situação em que todo mundo é confortável com o conflito, a gente tem que abrir mão de uma sensação agradável de falsa harmonia, que não parece falsa. Claro, se você não está tendo conflito, muitas vezes é harmônico, mas tem hora que precisa conflitar. Então, a evitação do conflito a todo custo vai custar todo o resto, a gente acredita. No comprometimento, aqui é uma coisa curiosa, esse comprometimento geral do time, ele substitui a certeza no sentido de que cada decisão que eu preciso tomar, a não ser as decisões óbvias, mas aí a gente não estaria precisando dessas habilidades quando uma decisão é tão óbvia que não tem dúvida. Essa certeza vem de uma decisão simples. eu tenho certeza que esse é o melhor caminho. Mas a grande maioria das decisões que a gente toma na organização não são óbvias. Então, é muito difícil ter esse nível de certeza. A gente gosta, essa certeza vem daquelas decisões por consenso. O consenso deixa a gente super confiante de que aquela com certeza era a melhor decisão. Mas a gente quer abrir mão da decisão por consenso, porque às vezes ele não acontece e a gente não consegue se mover. a decisão muitas vezes é uma aposta. É uma aposta. Quando eu falo aposta parece uma coisa muito negativa, mas você não tem toda a informação e existe um grau de incerteza. E o mais importante não é você ter certeza sobre aquela decisão, mas é ter aprendido o máximo possível com a sua equipe, como a gente falou lá atrás, e ter tido compromisso de todo mundo. Então o comprometimento com aquela decisão educada pelas informações disponíveis, pelo máximo de informações disponíveis e para a melhor troca de conhecimento possível é o que pode substituir a nossa necessidade de certeza. Eu tenho certeza que aquela era a decisão certa. Em negócios, em administração, é raro a gente ter certeza. Se a gente tivesse tanta certeza, seriam decisões fáceis, dificilmente a gente toma essa decisão em grupo, a gente toma sozinho, não tem muito desafio. A cobrança mútua é um sacrifício, a gente tem que estar disposto a sacrificar a popularidade, uma outra forma de liderança, de ter uma popularidade assim, tem muitas formas, mas quando você precisa cobrar, você está disposto a, você tem que estar disposto a se desgastar. não tem jeito. E isso é uma coisa muito difícil, às vezes, para um líder abrir mão, de ser popular com o seu time. O que a gente vê muito nas organizações é que, por que tem tanto aqueles, que a gente fala guerra de silos entre as áreas das organizações? É porque o membro do time, ele tem os seus pares, mas ele é muito mais fiel, o que a gente diz é que a fidelidade do membro do time tem que estar com os seus pares, mas o que a gente vê é que ele geralmente tem muito mais fidelidade, muito mais comprometimento com as suas equipes de liderados, porque são aquelas pessoas que estão lá nas trincheiras com ele, dia após dia, trabalhando e superando os desafios. Então, o líder, ele vai ter essa característica de ter muito mais fidelidade com as suas equipes do que com os seus pares. mas aí a gente usa muito a analogia familiar na nossa concepção, isso é a mesma coisa que numa família um pai e a mãe terem mais comprometimento da decisão com os seus filhos do que com o seu esposo. Então, é assim, ah, não, pode fazer o que quer que seja que a sua mãe discordava, porque eu concordo. Então, eu vou romper esse vínculo de comprometimento com o meu par para reforçar ou para priorizar o vínculo de comprometimento com o meu filho ou com a minha equipe. Então, e isso é difícil mesmo. A gente promove isso. Então, às vezes, é a mesma coisa que numa situação familiar. Quando a gente fala para um filho, dá uma ordem de uma coisa que a gente discordava, é evidente que a gente está preservando a própria equipe ou o próprio filho de uma discordância que estava em cima e que ela tem que ficar lá em cima. E ela tem que ser discutida e resolvida lá em cima, na equipe de liderança. De tal forma que a mensagem para a organização ou para a família seja a mesma. É por isso que ele diz, a gente fala, nunca dizer eles decidiram, mas nós decidimos. Então, a política aqui que a gente considera que é a tentativa de manter um status tem que ser substituída por esse compromisso com resultados. Um time que está disposto a conflitar, a se comprometer, a se cobrar, ele vai ter resultados superiores e ele vai considerar que as vitórias do time são vitórias individuais. E, finalmente, falando sobre isso, a hierarquia desses conceitos, desse currículo, entre aspas, como é que a gente está nas organizações privadas? Quando a gente pergunta, a gente faz, quando a gente faz projetos dessa natureza, a gente faz um primeiro diagnóstico, uma avaliação sobre como é que está aquela equipe e a gente desenvolve um trabalho de liderança e aí a gente vai avaliando em pontos intermediários. A gente coloca a pirâmide que está totalmente invertida. Então, quando a gente pergunta sobre confiança mútua, as pessoas, em parte, não têm confiança e, em parte, não acham que isso é necessário. Então, é uma coisa meio, eu acho que pega as pessoas desprevenidas e fala assim, não, não tem a menor necessidade, eu não preciso confiar. Eu acho que aquela pessoa é competente. As pessoas, em geral, têm uma confiança de natureza muito mais na força do que na vulnerabilidade. Então, ela tem um vínculo um pouco mais frágil com a... Se a pessoa demonstra, se a pessoa toma uma decisão errada ou tem um fracasso, a pessoa perde a confiança. Mas esse foi o resultado de uma pesquisa que a gente fez em 2009. A confiança foi mais baixa. Incrivelmente, compromisso com os resultados. Também, a resposta espontânea das equipes, a cobrança mútua também muito baixa. E o que a gente vê mais? Então, o comprometimento, eu acho que é uma... é uma coisa que todo mundo entende a importância. É evidente a importância das pessoas se comprometerem, mas o comprometimento a gente vê em parte como uma... componente importante no time, mas em parte como um resultado. No fim, a gente vai ver o quanto as pessoas estavam de fato comprometidas quando a gente vir os resultados da equipe. Mas aqui a gente vê, todo mundo sabe que precisa ter comprometimento. A questão é como. Como ter essa relação de comprometimento. E o conforto com o conflito também relativamente alto. As pessoas têm um conforto com o conflito. Basta saber usar. Saber usar esse conflito para ter melhores decisões. Mas essa é a nota das empresas. A gente está repetindo essa pesquisa esse ano e vamos divulgar os resultados como ficaram. Mas acho que essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês sobre essa questão de comportamentos. Eu estou totalmente aberta a perguntas. A gente vai falar mais sobre isso. Agradeço novamente. Eu trouxe um livro sobre a pessoa que escreveu essa... Que conceituou essa natureza, esse tipo de liderança em equipe. Eu trouxe um livro. A gente vai fazer um sorteio depois. É um livro vou pedir desculpas de novo. É um livro em inglês. Quem não quiser pode dar para um colega. Mas muito obrigada pela atenção de vocês. Agradeço. Obrigada. Agradeço. 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 Legenda Adriana Zanotto